Bom dia galera, meu nome é Felipe, nós estamos aqui em São Vicente, na praia do Itararé, exatamente no Ilha Pochá. Eu vim aqui nadar, mas aí tem a galera surfando, eu vou mostrar um pouco dele surfando aí pra vocês verem. Se gostar do vídeo, deixa o like, compartilhe, não esqueça de se inscrever. Seu excelente semana, muito obrigado, boa tarde. Subscreva aí, não esqueça, compartilhe, hein? Vou mostrar os crowd, os raul aí, os crowd e raul pegando onda aqui em São Vicente. Ilha Pochá, Itararé, hein? Quero ver, hein? Quero ver as manobras aéreas aí. Vamos ver, valeu. Subscreva, não esqueça. Subscreva, não esqueça. Subscreva, não esqueça. Subscreva, não esqueça. Chegou Pode filmar, né? Pode filmar? Pode filmar É turismo em Brasil Eu vou botar no YouTube É turismo em Brasil Eu pensei que se fosse pro aí cobrava Sei lá, alguma coisa assim Se fosse profissional, você cobraria, né? Alguma coisa aí Aí você está alcanizado Ah, mas quando tu fixa Ela fixa bem Ela tem uns parafusos aqui Tá legal Eu vou botar no TikTok também, beleza? É Turismo em Brasil Turismo em Brasil Quando tu for para a Pipeline Eu vou contigo em Brasil também T qualifying Especial T T T Obrigado.